Imagine cultivar alimentos saudáveis em uma cidade tão urbanizada como São Paulo. Parece impossível, né? Uma iniciativa, porém, mostra o contrário e promove a boa alimentação ao aproveitar áreas até então inutilizadas para o plantio. Além disso, a gente vai ver o que é realmente uma alimentação saudável. Para termos uma boa saúde e bons hábitos alimentares, é preciso começar desde criança. Uma boa alimentação na infância é fundamental para o desenvolvimento e saber de onde vem este alimento estimula o seu consumo. O projeto Horta nas Escolas é uma iniciativa da organização Cidades Sem Fome, que utiliza de maneira racional os espaços existentes nas escolas, aproveitando-os para a produção de alimentos e criando um conjunto de atividades entre alunos, professores e comunidade do entorno, onde os centros educacionais funcionam. O projeto Cidades Sem Fome busca recuperar áreas pequenas, que eram improdutivas, produzindo agora alimentos para crianças, jovens e também promovendo uma integração entre as famílias. O Regis coordena essa atividade nessa escola aqui da Zona Leste de São Paulo e em outras. E esse projeto tem realmente inserido, Regis, essas pessoas que antes estavam fora da escola, não participavam da vida dos filhos. Sim, o projeto de Horta nas Escolas vem com vários objetivos. Um deles é você produzir alimentos saudáveis que possam incrementar a merenda escolar ou mesmo até poder com que as crianças possam produzir esses alimentos e levá-los para casa. Então, assim, esse é um dos focos, né? Outra situação que a gente tem percebido é a situação onde os pais dos alunos começam a despertar a curiosidade e o interesse do que o projeto realmente está se trabalhando dentro da escola. Então, com isso, aproxima o entorno das escolas. Pais dos alunos vêm até as escolas, começam a conversar mais com os professores, ter mais diálogo entre o grupo escolar e criando, assim, um ambiente de convivência muito mais amigável, mais agradável entre as pessoas. O projeto Horta nas Escolas permite que os alunos desenvolvam oficinas práticas de plantio em hortas e vivenciem os trabalhos nos viveiros e nos canteiros. Sua participação no projeto representa um meio importante de produção de conhecimento, organização e participação em sua comunidade. A proposta é transformar todo o espaço das escolas em espaços pedagógicos. É gostoso ver quando eles vão na horta, porque eles se apropriam desse pedaço de terra que é deles. O que eles plantam, eles tratam com carinho. E o que ele plantou, assim, a plantinha que ele plantou é a plantinha dele. Então, ele gagoa a planta dele, ele colhe a planta dele, ele come a planta dele. Então, aquilo é dele. Então, essa apropriação é muito gostosa. Você vê o sorriso deles, de eles irem lá, fazer esse trabalho com o professor. De uma maneira bem simples, as crianças aprendem que verduras e legumes não nascem nos supermercados e feiras, e sim na terra. O vínculo estabelecido do plantio à colheita estimula o consumo desses alimentos saudáveis. Eu acho isso muito interessante para ele, assim, porque é um aprendizado diferente, que nem todas as escolas têm. E nem todas as crianças têm a oportunidade de estar ali plantando o seu próprio alimento para poder comer, né? A educação nutricional e alimentar tem que ter, tanto na escola quanto em casa. Então, às vezes as crianças, a gente percebe em escola que as crianças não consomem alguns alimentos ou não conhecem alguns alimentos. Quando a gente vai estudar o hábito alimentar da família, a gente vê que a família também não consome. Então, primeiro de tudo, é que a família tem um hábito alimentar saudável, né? E que torne a refeição muito prazerosa. E que a criança veja o que o pai e a mãe estão comendo, né? Que incentive, mas de uma forma muito natural, o consumo desses alimentos que muitas vezes são rejeitados pelas crianças, né? Uma coisa que a gente sempre percebe que é comum entre as famílias é a troca. Então, assim, se você não comer toda a salada, você não vai ganhar a sobremesa. Esse é um péssimo comportamento, né? A salada é tão ruim que se eu comer, eu vou ser bonificado. Então, a gente não pode associar isso. Ou então, assim, olha, se você comer a salada, você vai assistir televisão. Nunca, nunca usar um alimento como recompensa ou qualquer outra coisa como recompensa pra criança estar consumindo o alimento. Da Zona Leste para o centro de São Paulo. Essa escola aqui é marcada pela diversidade cultural, pois recebe alunos de diferentes nacionalidades. Tem aluno que é família chinesa, boliviana, grega, coreana. E a diretora faz questão de manter essa uma bandeira. E agora também com esse projeto de hortas comunitárias dentro da escola, facilita? Sim. Sim, porque nós trabalhamos com um projeto voltado à pedagogia da infância. E temos como bandeira da nossa escola trabalharmos com a infância. E nada melhor pra crianças que moram em apartamentos, kitnets, do centro da cidade, terem contato com a natureza, com a terra, colherem, plantarem, comerem, que é o mais importante. O que você mais gosta? Salada. Salada? E o que você come tanto? Eu como tudo. Eu que tirei. Ah, você que tirou? Uhum. Você gosta de alface? Gosto. Por quê? Porque ele faz bem. O projeto atua como instrumento de fortalecimento pedagógico, uma vez que as atividades ali desenvolvidas ajudam o professor a correlacionar diferentes áreas. A criança, quando ela planta, ela produz, ela vê crescer, ela planta, ela cuida. Diariamente essa horta é regada. As crianças tiram os bichinhos, tiram as folhinhas que nascem. Eles cuidam, como se eles estivessem cuidando de pessoas, porque são seres vivos, são plantas. E com isso nós trabalhamos na questão da educação infantil, com a botânica, com a ciência, enfim, com a diversidade toda. Desse jeito divertido, com certeza essas verduras e legumes terão um outro sabor. E vão enriquecer muito o prato dessas crianças. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.